No Programa Médico Religião dessa semana, nós vamos continuar dentro daquela meta. Estamos entrevistando os líderes religiosos, mas também estamos entrevistando os religiosos, aqueles que praticam a sua religião. Vamos começar a ver o lado de um e o lado de outro. E hoje eu estou aqui com Andrazinho do Molejo. Tudo bem, Fico? Tudo bem, Luzia. Prazer em recebê-la, prazer em estar participando desse programa, que já estou para participar, já tem um tempo, né? Não, aliás, você está na Associação de Religião desde que ela começou, tem só 11 anos. Esquece, desde o início, graças a Deus. Começamos lá no Império Serrano. Na fala do Império Serrano, exatamente. Não, do Império Serrano, não. Tem que corrigir. Glorioso. Glorioso Império Serrano. É isso aí que eu queria falar. É isso aí. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente está gravando o Andrazinho aqui, então vocês vão ouvir vários ruídos. Tem um rapaz vendendo pamonha, o cachorro vai latir, tem uma senhora cozinhando e a gente continua. Ok? Andrazinho. Qual a sua religião? Eu sou do candomblé, sou bato o tambor. Você é o gan? Sou o gan. Está aqui minha camisa aqui com o meu santo, o Baluaê, o Mulu. E desde, eu fiz o santo com 9 para 10 anos de idade. 9 para 10 anos. É. Seu pai era da religião de candomblé? Meu pai também era da religião. Era o gan também. E, assim, inclusive eu tive que fazer o santo até pela ligação de um com o outro, né? Tive que fazer as pressas, foi correria. Logo assim que ele faleceu, eu fiz, eu tive que fazer o santo. E aí, mas ele também era também da religião e tem umas heranças aí, né? A sua mãe durante algum tempo foi também. Minha mãe também, durante algum tempo foi também. Não chegou a fazer o santo não, mas ela fazia algumas obrigações ali do santo e tal. Mas ela era também do, como eles costumam dizer, do mitiê, né? É. A sua irmã, a sua linha, não é? Minha irmã é evangélica. Evangélica. Minha sobrinha evangélica, meu sobrinho evangélico. E a sua mãe se tornou evangélica. Minha mãe já no final, assim, perto já de se despedir de nós, ela acabou virando evangélica também. Mas tinha um bom relacionamento? Com todo mundo, como sempre. Temos até hoje. Eu também, que é uma irmã. Minha irmã respeita muito a minha religião. Não se envolve, não fala, nada de contra, qualquer coisa parecida. Muito pelo contrário. Me ajuda até, porque ela que me ajuda, eu moro sozinho, né? Então, ela me ajuda. Então, às vezes, ela compra minhas velas, que eu tenho que acender. Eu me lembro que a sua mãe lavava a sua roupa de ração, o santo. Também, é, é. Verdade. Quando você tinha que ir para o terreiro, mesmo sendo evangélica, ela lavava? Lavava, 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 sem problema nenhum. Continuava do mesmo jeito. Então, na Soninha, minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho, eu não tenho intolerância nenhuma, em momento nenhum, com as religiões, nem com a minha, nem eu com eles também. A gente vem aqui em casa, a gente ora. Às vezes, assim, quando está começando a ficar, de vez em quando dá uma... Opa! Embola um pouquinho, né? E como? Aí, ela vem aqui também, e junto com a minha sobrinha, eu participo. E, então, não tem problema nenhum. Vai à missa, pelo menos em São Jorge a gente ir. Ah, vamos em São Jorge. Eu vou em tudo quanto é outro lado. Quando eu estou nas cidades, assim, que a gente viaja com molejo para fazer show, eu geralmente procuro ir numa igreja, a igreja é mais coisa, eu sempre vou. Eu vou em Belém, eu vou lá na Basílica. E ele sempre traz alguma coisinha. Exatamente, vou lá sempre. Quando passo em Nossa Senhora Aparecida, eu paro, vou também na Basílica. Sabe, eu gosto de ir. Eu gosto de ir na igreja. Eu fui na igreja na Austrália, eu vou. Eu gosto de ir. Independente disso. E eu só... Engraçado, eu só não costumo ir no terreiro das pessoas. Na casa dos outros, eu sou muito difícil. De uma outra pessoa, que não seja a sua casa, que sabe. É, é muito difícil de eu ir. Certo. Às vezes até por oportunidades também, porque geralmente é final de semana e a gente está viajando com um show, com molejo e tal. Aí acaba eu não indo. Mas quando eu vou nas cidades, eu visito todas essas igrejas, essas basílicas, eu visito tudo. Visito. André, eu noto que você tem um orgulho muito grande de ser Joubaloaê, né? Ah, tenho, tenho. Tenho. A grandiosidade do meu erixá, a gente, na realidade, acaba não sabendo realmente o tamanho mesmo, né? Porque é uma religião que a gente está sempre descobrindo as coisas. A gente nunca chega a um ponto final, né? Essa religião, ela vai rodando, vai rodando, vai rodando. Quando passa para um outro lado dessa religião, aí tu aprende mais outras coisas. Então, assim, o Joubaloaê, o Omulú, ele tem todas essas características que são dele, sobre a condição da terra, sobre a condição da saúde, né? De renovar, que tem até a ver com você, de renovar, de recomeçar. Não dá para ser, eu acho que eu talvez não seria de outro santo, acho que eu seria desse mesmo, Luzia. Não tinha como ser outro, não. Sim, as características. É, não tem jeito. E eu tenho muito orgulho mesmo de dizer que sou de Joubaloaê, que sou de Omulú. e eu acho lindo, eu acho muito bonito. As pessoas que, quando fazem, quando recebem um santo, quando ele vem, quando incorpora, quando incorpora, quando ele vem, é bonito, né? Ele dançando no salão lá, fazendo todas as coisas dele que ele faz, que ele traz, né? Aprender recebendo as pessoas, aquela palha dele milagrosa, isso aí é muito lindo. Muito lindo. Nota-se. E eu queria dizer que sua camisa é muito bonita. É, né? É. É, papai, bonitona mesmo. Tal qual a sua caneca. É, a caneca que eu ganhei lá na Espo Religião. Verdade. Bem, a gente já conversou, a gente vem conversando com outras pessoas, e a gente acha muito importante esse momento agora que eu estou virando o programa, é porque vocês que são conhecidos na mídia e que têm uma facilidade de chegar até o outro lado, principalmente, eu estou entrevistando aqueles que têm diversidade. Como você, com a sua irmã, como o Dudu com a esposa, como o Zeca com a Mônica, quer dizer, são religiões diferentes e convivem há mais de 40 anos todo mundo e nunca houve uma intolerância. Então, por que uma pessoa que mora longe da outra não pode ter? Correto? É. Pois é, isso aí é aquilo que a gente fala, assim, de vez em quando, quando a gente conversa com os nossos botões e os particulares, a gente acaba mesmo que entendendo que, na maioria das vezes, é o ser humano, né? Sim. Porque acaba que o ser humano acaba meio que tentando destruir, de alguma forma, as religiões, né? É ele que acaba atrapalhando, às vezes, a maioria das vezes. Porque seria tão bom se todo mundo pensasse só numa condição boa para o bem, né? De todo mundo. Sim. Você quer tentar fazer as coisas do bem, assim, pensar positivamente e tal, aí daqui a pouco tem um ser humano que acaba te perturbando de tal maneira que você, sem querer, daqui a pouco você está desejando uma coisa que não é boa para aquela pessoa, né? Então, eu acho que o ser humano é que acaba mesmo, assim, levando para esse lado e que dificulta o contato, a convivência. Porque não tem o porquê de não ser bom uma convivência das religiões, né? Ou de agredir o outro, né? Pois é, eu não consigo entender isso. Não consigo entender, eu acho que você respeita lá a sua parte, eu respeito a minha e vamos convivendo com tranquilidade. Acho que é um processo de conhecimento, de engrandecimento da pessoa, do ser humano, de entender as outras partes, de cada um, o gosto, a vontade que você tem, onde você se sente bem. Onde você acredita. Acredita, que é o mais importante, é estudo, é a fé, né? A fé. Que é o que move montanhas. Está acima da religião. Exatamente. Até porque eu costumo dizer que a religião foi criada pelo homem. A fé, não. O sentimento que você recebeu quando nasceu, está aqui dentro de você. Muito perfeição. Você crê, você acredita. Verdade, Luzia. Verdade. É verdade, porque se não tiver a fé... Não adianta nada ter religião. Não adianta ter religião. Eu me lembro muito bem uma vez de uma frase do Papa Francisco dizendo que não adianta nada você andar com uma Bíblia debaixo do braço e você passa por um morador de rua como se ele fosse invisível. Nem olha, olha para o lado de lá. Então, para que está com aquela Bíblia debaixo do braço? Se você não está seguindo o que está nela. A minha irmã costuma me dizer de vez em quando que tem pessoas que se escondem atrás da Bíblia. Gostei disso. Vou usar. É. Também acho. Se esconde atrás da Bíblia. Esconde a sua verdadeira personalidade. Atrás da Bíblia. E aí aquela pessoa vai e diz assim, aquele evangélico, ou aquele macumbeiro, ou aquele muçulmano... Não, 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 não. É a pessoa, é o ser humano. Não é a religião. Que nada tem a ver com a religião. Exatamente. A religião é uma coisa e o ser humano é outra. Exatamente. Não é isso? Existem pessoas que se fazem da religião para poder ter um poder e se destacar também em alguns lugares, em suas comunidades ou coisas parecidas com isso. Perfeito. Tem pessoas assim desse jeito. Sim. Que não tem fé nenhuma. Não acredita em nada. Não adianta perguntar se ele acredita nessa ou naquela religião, porque ele não acredita. Exatamente. E o pior, não acredita naquele que ele tinha que acreditar, que está lá em cima, que criou tudo que existe entre o céu e a terra. Porque você não pode achar que isso tudo brotou do nada. Isso foi criado por alguém. Tem umas loucuras aí, mas a gente não pode acreditar nisso. Agora, me diz uma coisa. Você é uma pessoa muito conhecida, sempre foi e sempre fez questão de falar sobre sua religião. Você já sofreu alguma intolerância? Não, eu não sofri, não. Eu, graças a Deus, todas as pessoas que eu tenho, talvez até possa ser até pela minha forma de me dirigir às pessoas, à forma como eu falo. Eu não sou muito de dar muito espaço para que as pessoas entrem nas minhas particularidades. E talvez isso faça com que eu possa não ter tido esse tipo de agressividade de algumas pessoas comigo para com a minha religião. Certo. Mas eu, graças a Deus, até hoje nunca tive problema nenhum em falar. As pessoas sabem da minha religião e, pelo menos no meu convívio, as pessoas que se aproximam também, respeitam e eu, graças a Deus, nunca tive problema. Não. Não. E também nunca tentaram te levar para outro. Ah, isso aí é muito relativo, porque às vezes as pessoas querem te induzir a fazer coisas assim que você... Aqui não vai dar, Luzi. Você não me conhece muito bem, você sabe que aqui tem uma personalidade aquela ali. Eu ia ter... Já que ele falou que eu conheço, eu vou fazer a pergunta. Já teve alguma namorada que tentou mudar a religião? Não. Não, não teve. Não. Teve namorada que era de outra religião, mas também respeitou. E eu também respeitei. Certo. Porque eu também não sou de ficar querendo induzir as pessoas também não, sabe? Certo. Também não faço isso não. Não, eu vejo. Você nem fala. Não, respeito. Tranquilo. Agora, eu não sou de induzir. Também é o que eu estou dizendo. As namoradas também que eu já tive de outras religiões também nunca teve problema desse tipo. E aí a gente vai aproveitando para avisar, se tiver uma pretensão, mas não é o caso de agora, futuramente, não tente convertê-lo porque não vai dar certo. Não tem. Não existe a menor possibilidade. De acontecer. Exatamente. E você fez a primeira obrigação quando você era criança. Isso. Aí fez a segunda já com... Não, eu fiz mais uma no meio desse intervalo aí. E depois fiz a última agora foi em 2009. Certo. Que culminou na minha... Que eu parei de fumar o cigarro, que eu fumava igual um doente, né? Não sei se sabe muito bem disso. Fumava no palco. E as coisas acontecem na minha vida muito engraçadas, assim. Que as coisas, quando acontece assim, tudo no seu momento exato, né? Com essas histórias de para, não pode aqui, não pode isso, não pode isso aqui, eu parei de fumar na hora certa também. Também. Graças a Deus. E isso aí, todo mundo atribui muito a um... Essa é a minha obrigação que eu fiz, né? Que foi uma obrigação de anos, de feitura. E aí eu parei de fumar logo depois que eu saí dessa obrigação, dos 15 dias que tinha que ficar e tal. Só não parei de beber, graças a Deus. Mas fumar eu... Não, mas na próxima obrigação, aí quando sair, já não vai estar bebendo. Aí é muita coisa, a gente vai ficar muito liso, não dá. Porque, né, parou a primeira o cigarro, aí consegue agora, né? Não, 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 não. A gente consiga. Não, 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 não. O Tico faz parte da religião. Ah, entendi. Olha só, nós vamos no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta.